Amar você, a vida foi que quis assim Eu te amo, faz parte de mim te adorar Amar você, segredos do meu coração Amar você, é toda minha ilusão Eu te amo, isso eu não sei mais mudar Quanto mais o tempo passa, mas eu quero te encontrar Eu te escolhi no céu, no seu lugar Me perdoe o seu abraço e vim É assim que você gostar Por fazer de mim